Pedro Neiva de Santana e São Luís. O repórter Julimar Silva está na capital, de onde traz mais informações. Olá, Julimar. Boa tarde, Marcela. Boa tarde aos telespectadores da TV Guanaré. Nós estamos na capital, de onde daqui a pouco, a partir das 16 horas, aqui no centro de convenções Pedro Neiva de Santana, acontece a diplomação dos eleitos das últimas eleições de 2018. Serão diplomadas 98 pessoas, entre elas o governador, o vice-governador, dois senadores e seus respectivos suplentes, 18 deputados federais, 42 deputados estaduais, mais os primeiros e segundos suplentes de cada partido ou coligações. A solenidade tem início a partir das 16 horas, aqui, como informei anteriormente, no centro de convenções Pedro Neiva de Santana, que fica bem próximo à Assembleia Legislativa, onde os 42 deputados estaduais vão legislar em nome da população do estado do Maranhão pelos próximos quatro anos. Lembrando que nós teremos um momento histórico para a cidade.